Oh, 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 aleluia, Jesus, oh, glória, aleluia, glória a Deus, oh, oh, Minhas lamparinas estão acesas Só estou esperando o barulho dos teus passos Em direção à porta É só bater que eu vou abrir Para o Senhor entrar É só bater que eu vou abrir Para o Senhor entrar Eu já coloquei as minhas vestes brancas Estou só te esperando Vem, vamos dançar Eu já coloquei as minhas vestes brancas Estou só te esperando Vem, vamos dançar Oh, glória a Deus Oh, aleluia a Deus Oh, aleluia, glória a Deus Aleluia a Jesus Tem um fogo nos olhos Eu não imaginava Que era lindo assim Que era lindo assim Meu noivo esperado Eu abro Pode morrer Pode morar Aqui Pode morar Aqui Pode morar Como nos olhos Eu não imaginava Que era lindo assim Que era lindo assim Eu noivo esperado Eu abro a minha casa Pode morar aqui Pode morar aqui Tem o fogo nos olhos Eu não imaginava Que era lindo assim Que era lindo assim Meu noivo esperado Eu abro a minha casa Pode morar aqui Pode morar aqui Pode morar aqui Pode morar aqui, Deus Pode morar aqui Pode morar aqui, Deus Eu vou te morar aqui Eu vou te morar aqui Deus, eu vou te morar aqui 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 Ele é o que não se dobre Não há coração que não se renda Ele é irresistível Ele é o meu amigo Ele é o meu amado Jesus E não ajudeu E não se dobre Não há coração que não se renda Ele é irresistível Ele é o meu amigo Ele é o meu amado Jesus E não ajudeu E não ajudeu E não ajudeu Que não se dobre Não há coração que não se renda Ele é irresistível Ele é o meu amado 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 Bracadias, 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 Bracad Pra cadeias quebrar A poder no nome de Jesus A poder ao nome de Jesus A poder ao nome de Jesus Levante Pra cadeias quebradas Pra cadeias quebradas Pra cadeias quebradas Pra cadeias quebradas Cadeias quebradas a a a a a é o 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 meu Deus entra no meu casamento Deus entra no meu casamento ele entra lá não vai ter separação não vai ter não o 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